Mami, você vai reagir a criança que você ama hoje. Criança? É. Eles vão estar na Disney? A criança na Disney? O que tem a ver o rolê? As criancinhas passeando nos parques de Disney. Isso é uma coisa legal de se mostrar pra mim. Qual é a graça de eu colocar você reagindo a crianças passeando no parque da Disney? Qual é a graça de não ver? A criancinha de hoje é muito mais fofa. Você vai amar. É nóis. Oi, galera. Tudo bom? Ela tá aqui pra variar. Mami. A cobaia. A dada. A que? Eu? Caluca, menina. Você é uma dada. Onde que eu sou dada, Adriana? Adriana? Você não me fala isso perante as câmaras, perante o público. Eu sou uma lady. Brincada. Dada dos infernos. Quem tem essa casa é você. Eu juro. 2018 eu tenho uma promessa. Qual? Eu consigo te transformar numa lady. Jamais. Até porque, dada eu sou, dada eu sempre serei. Mesmo que você tente ser a idada até morrer. É nóis. Mas eu trouxe Mami aqui pra gente reagir a mais um clipe que vocês pediram muito. Mami, você vai reagir hoje ao MC Doguinha. Ah, não. O quê? Meia que eu tô indo embora. Meia que eu dou alunos. Escuta aqui, pessoal. Vamos ter uma conversa séria, tete a tete, nós. O quê? Eles entenderam. Só tem Mac no mundo? A gente gosta do rolê. Vocês são meus amigos, que para os olhos da Mami, vocês não podem querer que eu vejo um negócio desse. Isso não é normal. Peraí, eles são meus amigos. Amiguinhos são. São meus amiguinhos, sim, ó. Pergunta pra eles, se eles não são. Responde aí. Não me traiam. Mas antes de começar esse vídeo, já vamos dar like nessa caralha. Mas vocês estão pedindo pra eu voltar com o desafio do like. Nós vamos voltar e vamos fazer nesse vídeo um desafio do like. O desafio do like de hoje é, você vai ter que dar um like, um gostei, um joinha nesse vídeo com o seu queixo. Você vai ter que pegar essa caralha, fazer assim na caralha do celular e tentar dar like com essa caralha. Pra ver quem conseguiu cumprir o desafio do like, comenta aqui embaixo se você conseguiu cumprir o desafio do like, que eu quero muito saber. Tem muitos joinhas, gente. Eu que mereço joinhas. Poré. Porque eu sou uma santa de sentar aqui e te aguentar. Mas na portaria ela não é nada santa. Diana. Inscreve aqui no canal pra receber os próximos vídeos, gente. A gente tá tendo vídeos agora, toda segunda, quarta, sexta e domingo. Então se inscreve pra você não ficar por fora de nada. Vem ser uma dada, vem ser um dado e fazer parte da minha família. Segue a gente lá no Instagram, que a gente tá sempre conversando com vocês por lá. Inclusive, dêem dicas de que outros vídeos de Mãe Reagindo vocês querem lá no nosso Instagram. O Instagram é arroba dripaz, só dripaz. E o de Mami é? Ana Tomasi. Aquela caralha que ninguém nunca entende, é nóis. Bora começar o rolê, Mami? Vamos, mas eu quero ver o que que é. Olha o que vocês pedem pra Mami, pessoal. Mami, eu também não vi esse clipe ainda, mas me falaram que o Doguinha é um amor. E o Doguinha? Doguinha? Diminutivo de dog? Hã? Ai, o que eu treino não. Eu não entendi nada. Ah, você não entendi nunca nada. Inóbil. Então, Mami, me falaram que o Doguinha é um amor, um fofo, um querido, super meiguinho. É, todos são. Vamos ver quem é MC Doguinha. Um carrão, Mami. Que carro é esse, Mami, que eu não sei. Não, ah, sei lá. Esse é o Doguinha? Olha, com a família, que bonitinho. Mando sem camisa. Já começou. Você veio um menininho. Não, 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 não. Por quê? Quantos anos tem um menininho desse, meu Deus do céu? Um cinco? Já virou o MC da vida? Você tá perdido, eu tô novinho. Sabia que existia MC criança? O Doguinha é uma provadice. Só me entendi que ele tá sem camisa no rolê. Tá calor. Vai saber onde ele mora. E ele tá entrando no carro e ele vai dirigir o rolê. Ah, não. Pera aí, ele é criança. Vamos descobrir isso agora. Esse foi o pior que eu já vi até hoje. Beto. O que é isso? Que mundo que nós estamos vivendo. Bem, Adriana. Não, até eu tô chocada. E olha que eu sou uma dada. Esse é meu menino, gente. Vocês não pediram pra mami os meus olhos puros gastos ver um negócio desse? Ele é um menininho. Você viu as palavras que ele tá falando, gente? Gente, assim, na boa, eu sou uma dada. Mas quando eu tinha cinco anos no rolê, eu não fazia sacanagem. Gente, o Doguinha é experiente no rolê, hein? Que experiência tem um molequinho desse, menina? Que experiência que um menininho desse deve ter é jogar uma bola, fazer um esporte. E ir num cinema assistir um filminho Disney. Ih, chegou a mulherada, mami. Chegou. Gente, ele só quer fazer sacanagem no rolê. Ele só fala de sacanagem. Ele só fala disso, velho. Olha a casa do Doguinha, é rico. Ih, mostra a bunda. Meu Deus, ele é muito chocado. Mãe, ele quer pegar a mina. Não é ela, não é mais velha que ele, não? Eu acho que é, filha. Olha, ele é um amigo de dois anos. Mas o que é isso, Adriana? Ixi, ele quer pegar a vizinha. Tanta mulher, ela quer pegar a vizinha. Imagina quando crescer. Você acha que ele vai ser um demo, mami? Ele já é, filha. Um deminho. É o quê? Um deminho. Um mini demo. O que você acha que é isso? Possuidinho. Totalmente possuidinho, ó. Ele tá o quê, mami? Possuidinho. Você tem vontade com o Doguinha, mami? Que isso, menina? É o respeito. Gente, e esse carro? Eu não tô entendendo o que o carro tá fazendo rolê. Essa mulherada. Ele só fala sacanagem. A única palavra que ele fala é sacanagem. Sacanagem pra cá, sacanagem pra... É, mami, você faz sacanagem? Adriana. Ele mandou sentar no rolê. Filho, filho, vai pra escola. Gente, olha o tamanho da menina que ele quer pegar perto dele. Vocês já repararam nisso? Mami, ela é o dobro dele. Filha, filha, que mudança o menino? Filha, eu já te expliquei. Existem possessões. O demo, às vezes, ele possui pessoas. Porque agora ele possui um menininho. Um mini deminho. E ele levou pra piscina. E ele continua no carro. Ele se acha o máximo. Ele é humano. É o rei dos reis. É o mano. Olha o colar de mano, mami. Vamos fazer sacanagem. A música inteira pra ele foi sacanagem. Mas eu tô vendo ele perdendo a mina aqui, mami. Ai, crento, meu Deus do céu. Não me traz mais aqui. Mas é tão legal. Como que isso é legal, minha filha? Como que isso é legal? Não pode ser. Não pode ser. Isso é um erro da genética. Como é que pode sair um troço desse? Achar um negócio desse normal. Isso é um erro de todos os cromossomas que existem na genética. O quê? É isso aí, menina. É possível assistir um negócio desse. Primeiro, mostrar isso pra sua mãe. Segundo, achar um negócio desse normal. Mas, mami, é legal. Eu sei que você é descabeçada. Você é cabeça rouca. Pira o piro da cabeça. Esse foi demais, minha filha. Sabe como é que tem que estar esse menino? Como? Na pureza. Na pureza da idade que pertence a ele. Você tá entendendo? Pera aí. Onde você vai? Ah, eu não aguento essas baixarinhas. Mas onde você vai, criatura? Eu não aguento, criatura, nada. Mano, eu mereço essa caralha. Mas você sempre faz isso. Você sabe o quanto isso me irrita. Volta o que me... Não, o que me irrita é assistir essas porcaria... O que esse rato tá fazendo? Põe alguém que eu vou falar com ele. Hã? Põe alguém. Você vai falar com ele? Vou. Põe aí. Mas como você vai falar com ele? Põe aí. Liga esse negócio aí. A vida é assim, querido. Tem alguém aqui muito bonitinho pra te ensinar a pureza. O que é bonito na vida. Vai se purificar. Ainda existe salvação, coração. Miki, ajuda ele. Ah, meu amor, tô. Brinca aí com ele, doguinho. Volta a ser criança, meu filho. Purifica, meu filho. Tó, querido. Vai, brinca comigo. Eu te empresto, meu Miki. Vai, brinca com ele, coração. Brinca, brinca, brinca. Volta a ser uma criança. Volta, por favor. Por favor. Isso, dovinho. Vem, vem brincar comigo. Mano, eu tô chocada, Rosa.